Hoje eu vou estar atualizando Free Fire De boas festas E vamos lá Tudo onde vai ser demorado, quando terminar eu volto E pronto galera Já atualizou E agora eu tenho que falar mais porque Tem duas ou três E tem gente que vem aqui do meu lado Então Vou gravar o vídeo Falar no mágico Ai, comentem Deixa o like e compartilhem com os amigos Não estou a assistir 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 Eu estou a assistir É é isso Lá O papel Eu realise É isso aí. Muito bom. Muito bom. Tchau.